Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho, porque assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo. Então vamos lá, hoje a minha mensagem vai para a mulher de São Paulo. Essa mulher que está fazendo uma revolução aí no canal do nosso amigo Clebson, o canal reforma aqui. Então é o seguinte, não sei se essa mulher tem algum conhecimento bíblico, mas se ela não tem, eu quero dizer o seguinte, que ela está como uma peça fundamental aqui dentro da Bíblia, que diz o seguinte, lá em Mateus 6, 3, que diz o seguinte, é isso mesmo, Mateus 6, 3, que diz assim, quando deres esmola, dê com a mão direita de forma que a esquerda não fique sabendo. Isso porque somente Deus venha te recompensar, de forma que somente Deus venha te recompensar. Porque quando você dá uma esmola mostrando que você deu o que você fez, então olha, Deus não vai nem olhar, mas quando você fizer alguma coisa de bom para alguém, de forma que ninguém ficou sabendo que você fez, que somente Deus, você falou para Ele que você fez aquilo, somente Deus, o importante é isso, pode ter certeza que Ele vai te recompensar. A bênção sua vem. E você não precisa imaginar que essa mulher, se está tirando do patrimônio dela alguma coisa que vai fazer falta, não, está multiplicando, duplicando, triplicando. É prova disso que, gente, a coisa que eu mais amo ver é a disposição de Zé e Neguinho no canal Reforma Aqui. Olha o que Deus tem feito na vida desses meninos. Clebson disse no início, eu quero vocês comigo, tudo que eu vou fazer vocês estão comigo. Então, eles ficam igualzinho uma peteca na mão do Clebson. Bate para lá ele vai, bate para cá ele vem. Olha, e eles têm sido assim muito obedientes, trabalham com muito amor e carinho. Só alegria ali com eles, de forma que eu tenho certeza que eles tinham vontade de estar ali mexendo na casinha deles. Mas, olha, o Senhor nem permitiu que eles ficassem ali. Enquanto eles estão ali, o Clebson tira eles para fazer outra coisa, para outras pessoas. Estão lá no seu, lá construindo a casa de Vanildo, construindo a casa do seu Agostinho, construindo ali do seu Alcides. O que que acontece? O patrimônio deles está ali crescendo, né? Eles estão preparando as coisas deles ali, da forma que, de repente, às vezes eles nem esperavam. Está acontecendo melhor. E agora, para completar, né pessoal? Não sei se vocês viram. Depois de tudo pronto ali, o Zé, todo feliz, porque ele já tinha a casinha dele ali pronta. Com os móveis em dia que ele já tinha. Agora vem a mulher de São Paulo e diz o seguinte. Manda tirar todos os móveis que você tem dentro dessa casa. Doa para uma pessoa que está precisando, porque a sua casa eu vou mobiliar com todos os móveis novos. Gente, isso é bênção demais, né? Então, olha bem. Ele pensava pequenininho, mas acontece que Deus, pelo fato de ser uma pessoa com muita disposição de poder ajudar o próximo. Olha o que Deus está fazendo na vida dele. Olha o que Deus está fazendo na vida do Clebson. Gente, não é número de inscritos. E o Clebson, o canal dele tem crescido. Mas a gente percebe que tem canais aí que estão crescendo muito em números de inscritos. Mas olha o que o canal de Clebson tem feito, está fazendo, está acontecendo. E pergunta o que é que Clebson está fazendo. Ele só está administrando, né? Faz uma coisa, faz outra e de repente ele não chega nem a pensar como é que vai ser o final daquilo. Porque antes dele chegar a pensar, já está com tudo nas mãos ali. Isso é bênção demais. Isso é exemplo para você que está aí pensando o que fazer da sua vida. Não, não pensa muito não. Faça alguma coisa, faça o bem para alguém, né? Não fica só olhando o que o outro está fazendo não. Faça o bem você também, irmão, amiga. Sempre lembrando da mão, amiga. Então vamos dar as mãos aí, pessoal. Aí você vai dizer para mim assim, Por que você não deixa eles em paz? Por que você não vai fazer seu conteúdo? Gente, esse é o meu conteúdo. É uma forma de eu levar a palavra de Deus para você que está precisando de receber uma balançada, uma sacudida aí. Deus tem uma bênção para você. Levanta. Porque Deus não fala com homem que está deitado, não. Deus quer que você se coloque de pé para que ele possa falar com você. Deus tem uma bênção para você, mas se põe em pé. Começa a mover. Vai lá, toma um banho. Tira essa araca. Nem sei se fala assim do corpo. Essa coisa que está te atrapalhando. Coloca uma roupinha. Se valoriza um pouco mais. Não fica pensando, coitado de mim, não. Vai batalhar porque Deus quer te ajudar. Pessoal, esse é o meu conteúdo de hoje. Me perdoe se falei aquilo que você não gostaria de ouvir, mas é a verdade. A gente tem que falar. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.